E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel, eu estou trazendo mais um vídeo e o vídeo de hoje é a análise aí desse trailer, desse teaser, dessa promo, desse último episódio dessa temporada de Vikings. Eu estou num cenário diferente aqui porque estava tendo um barulho, muito barulho ali fora, então eu tive que mudar de lugar, só que eu até tentei adicionar algumas coisas aqui, como livro e negócio, para dar uma melhoradinha no cenário. Então, vou estar fazendo essa análise não só do teaser que saiu, mas também saiu um sneak peek, eu acho, e eu acho que saiu dois teasers diferentes sobre esse episódio. Eu vou estar deixando o link na descrição, nos comentários, em qualquer lugar aí, para você estar assistindo e saber do que eu estou falando. E essa análise vai ser meio que umas teorias que eu vou estar fazendo em cima disso, entendeu? Eu não vou ficar falando cena por cena que está passando lá, só vou falar o que eu estou pensando sobre essa guerra, sobre o que deve acontecer nesse episódio e também um pouco sobre o futuro de Vikings para a próxima temporada. Então, bora lá, bora falar desse episódio. O último episódio dessa temporada está intitulado como Ragnarok. Claramente, isso é uma referência ao meu canal aí, que a History acabou fazendo. E quem discorda disso, não vai provar o Hala, é isso que eu estou falando. Mas, brincadeiras à parte, existe algo em cima desse nome, que eu vou estar falando para vocês. No trailer, o Bjorn fala que é quando os deuses morrem, e o Harold completa falando Ragnarok. Isso está significando aí a queda do Ivar. Não estou falando que o Ivar vai morrer, ele não vai morrer, eu vou deixando isso claro aqui, um martelo batido, um machado batido, que o Ivar não vai morrer. Mas isso está meio que significando a derrota do Ivar. Por quê? Porque o Ivar veio se achando como um deus nessa temporada, e essa fala do Bjorn meio que se encaixou. Olha, os deuses morrem, os deuses caem aí. Isso é o Ragnarok relacionado ao nome do episódio, e quem se acha que é o deus é o Ivar. Então, isso pode estar significando e direcionando a esse fato. Por que eu acredito nessa queda do Ivar? Por que eu vim batendo na tecla em outras análises e em tudo isso? Porque a queda do Ivar vai fazer que a série abra novos caminhos, que a série se amplie ainda mais. Porque o que acontece? O Ivar perde, e Katagad vai ser brigada para ser o novo rei, lá entre o Harald e o Bjorn. Então, a gente não sabe ainda que se o Ivar cair, quem que vai ser o novo rei de lá? Então, já vai ter essa treta aí. E também pode-se falar do rei Olaf, que caso eles ganhem mesmo, o rei Olaf vai querer essa beiradinha. Mas creio eu que o rei Olaf também deve morrer nessa guerra. E por quê? Com o rei Olaf morrendo, a Irlanda fica sem o comandante. O comandante que deve estar assumindo essa posição é o Witserk. Então, vai estar abrindo esse caminho na série. E também é algo sobre o futuro do Ivar, já que o Ivar aí não vai ter mais York para ele se refugiar, e nem mesmo Katagad. Então, ele pode estar indo para a Inglaterra e começar aí uma trama em cima do Ivar e do Alfred, iniciando essa guerra ali, naquela parte da Inglaterra. Voltando a atenção para a batalha, para a guerra, o Ivar vai usar todas as ferramentas que ele tem. E uma delas é essa fortaleza. Então, ele vai tentar reduzir ao máximo o exército que está atacando ele, com os arqueiros, com fogo. Ele vai tentar dar uma enxugada nesse exército. Mas, claro, que ele sabe que em um momento os portões das fortalezas não vão aguentar e vão se abrir. Então, ali, ele deve acabar encurralando esse exército do Bjorn. Mas, o que ele não espera é que existe um outro exército. E por que eu estou falando isso? Porque esse exército do Bjorn, a gente vê que os ossos deles estão pintados com a tinta branca, fazendo um L assim. E no teaser, a gente vê claramente que ali na frente só está o Bjorn e o Rei Olaf. A gente não vê a presença do Vitserk e do Harald. E por que? Outro fator que eu acho que existe outro exército. Porque em uma cena desse teaser, a gente vê o Vitserk com o rosto pintado de azul, com ele, dando a entender que um exército é o exército branco e o outro exército é o exército azul. E esse exército azul vai ser comandado pelo Vitserk e pelo Harald. E pode estar atacando aí em outro lugar de Katergast. Atacando em duas frentes. Quem sabe esse exército de azul não venha pelo Rio. Essa estratégia foi usada, foi falada na primeira parte da quinta temporada. Onde o Ubi fala isso, que o Ivor poderia, o Ivor e o Harald, poderiam estar atacando por duas frentes. Por isso que a Largue está lá, o Ubi e o Bjorn, eles se antecipam, vão para um campo de batalha e esperam o Ivor lá para ter alguma chance de ganhar. E o Ivor parece que não se tocou dessa ideia que o pessoal teve lá na primeira parte e vai acabar tentar se segurando ali em Katergast, só que ele será atacado por duas frentes, talvez pela parte do Rio e um ali pela fortaleza. Então ele encurralando o Bjorn lá dentro, ele deve acabar sendo encurralado. Onde o Bjorn vai ficar com o exército, aqui, ele aqui e um outro exército vindo pelas costas dele. Então é por isso que eu acho bem provável essa derrota do Ivor. O Witserk também vem batendo muito na tecla que o destino dele é matar o Ivor, mas acho que isso não vai acontecer, pelo menos agora. Deve acontecer de Witserk estar se encontrando com o Ivor, mas vai fazer da mesma forma quando o Ubi se encontrou com o Witserk, onde o Ubi não conseguiu matar ele. E isso abre praticamente três destinos para o Ivor. Um deles é fugir para a Inglaterra, para algum lugar aí, não sei. O outro, ele ser capturado, acho bem difícil, mas também não podemos negar essa situação. E o terceiro é entrar em exílio. Bom, ele sendo capturado pode talvez mudar um pouco da perspectiva da série. Quem sabe aí não captura, o Ivor não decide matar, os três irmãos unem e volta aí os Ragnarsson se unir, ficar juntos. Até porque o Ubi também já mudou um pouco da perspectiva dele lá na Inglaterra. Ele decidiu aceitar as antigas tradições, então o Ubi já mudou um pouco de ideia e deve aí estar se tornando um inimigo do Alfred, não sei, mas um perigo, porque o Ubi volta a ser que ele vique. Então, não é muito improvável você falar que em algum momento dessa sexta temporada, em algum momento aí, esses irmãos estarão juntos novamente. até porque em fotos do set da sexta temporada, já tem foto do Ubi em Cátedra, do Bjorn em Cátedra e também tem uma foto em que o Vitserck está deitado na biga do Ivan. Então, não é muito loucura de se falar que esses irmãos podem estar se unindo e decidindo conquistar novos locais. Talvez pegam essas terras como Cátedra de quem sabe a Irlanda e começam a dividir esse território entre eles lá na Inglaterra também. Então, cada um seguir o seu destino e parar com essa briga boa, essa briga boba, essa intriga boba que eles estão realizando aí. O Ivar também pode estar entrando em exílio como o Ragnar, sumindo por um tempo e assim repensando suas ideias. Porque aí vai criar um sentido para essa temporada. Essa foi uma temporada em que o Ivar despertou muito ódio, em que o Ivar tentou agradar as pessoas de uma forma diferente, ele achava que estava certo, mas de pouco a pouco ele perdendo esse filho, ele sendo derrotado, ele vai sofrendo os baques, ele vai sofrendo as derrotas na vida. Então, ele pode estar repensando suas ações, pode estar refletindo em um exílio, já que também há fotos do Ivar meio barbudo e de uma forma vestido bem simples. Então, o Ivar repensando suas ações, ele pode voltar um personagem melhor, um personagem que vai voltar e está em crescente na sexta temporada. E assim, pode entrar em consenso que eu falei de ele estar se reunindo novamente com os filhos do Ragnar e com os Agnarsson, com seus irmãos, estar se juntando até porque ele teria se tornado uma pessoa diferente. Mas mesmo se isso não acontecer, creio que essa temporada foi para extrapolar com a Eva e no final ele recebeu uma lição e então na sexta temporada ele voltar de uma forma diferente. Também há uma possibilidade de traição, algumas pessoas comentaram isso, por parte do rei Olaf ou por parte do rei Harold. A gente sabe que o Harold há muito tempo vem tentando derrubar essa soberania dos Ragnarsons e talvez esse seria um momento para ele estar derrubando três numa cajadada só. Bom, eu não sei, eu acho difícil de isso estar acontecendo, ele pode até tentar, mas eu acho que não vai se realizar, vai acontecer isso, ou se ele conquistar ele vai despertar fúria em todos os filhos, e talvez isso que pode estar causando a união novamente dos Ragnarsons para estar tentando recuperar o legado do pai deles que eles perderam. Agora que eu já falei do trailer eu também quero fazer outras teorias sobre esse episódio ou sobre o que pode estar vindo preparado para a próxima temporada. Bom, uma dessas teorias eu já falei aqui no canal, já fiz vídeo sobre ela, se você não assistiu vai estar passando um card ou não porque eu acabo esquecendo, mas é só você pesquisar aí, que é o retorno do Vidente, que eu acho bem provável o Vidente estar retornando e assim ele pode estar criando um caos a mais ali, pode estar mudando um pouco os resultados disso. Muito também se comenta do Flock ser o Vidente, além do mais que agora ele quase que morreu ali, então pode haver uma ideia de o Flock ter morrido e ele ressuscitar no corpo do Vidente porque seria interessante, um personagem conhecido como Vidente e que sabe de toda a história daquele povo ou relacionar isso a algo de invidade. E o retorno do Vidente também vai poder mostrar o quão poderoso é esse ser. Um personagem também que deve ter sua presença nesse episódio final é o Rolo porque o ator volta para a série basicamente para finalizar esse arco pelo menos eu penso assim já que ele tem novos projetos e também a história do Rolo não se encaixa muito no que está acontecendo agora em Vikings e pode estar acontecendo ele retorrando nesse último episódio da mesma forma que ele retornou no último episódio da quinta temporada onde ninguém esperava ele surgiu surpreendeu todo mundo creio que esse retorno dele na série não seja ele voltando a Categat mas quem sabe o fim dele eu creio que pode ser isso ou talvez ele doente porque o Rolo vai chegando ao seu fim ele não é mais um personagem aproveitável na série e o ator também por estar comprometido com outros papéis outras histórias ele não tem muito tempo para ficar gravando que gravou essa parte da sexta temporada que já finalizou e na época ele já estava realizando outros papéis então essa quinta temporada o ator voltou o criador até comentou sobre isso e deve ser a última então eu creio que esse último episódio vai vir com a surpresa de um retorno do Rolo quem sabe está finalizando esse ciclo dele mas tudo isso é só uma teoria galera é só uma teoria pode se realizar pode não se realizar são coisas que eu tento chutar para aqui e ultimamente eu venho acertando então esse último episódio deve trazer não só a guerra mas também deve embolar bem esse enredo da série deve trazer coisas diferentes porque a gente já viu o Ubi tomando a posição diferente tem essa guerra em Categate que pode mudar muita coisa é um episódio interessante e creio que vai preparar já para a sexta temporada que para mim deve ser uma das melhores temporadas pelo que eu acompanhei dos bastidores que às vezes saiam da série que falavam sobre isso e também pelo rumo que eles vão tomar com a série na sexta temporada então essa quinta temporada foi meio que um preparativo para a sexta que vai ser a última então deve vir boa para caramba então foi isso galera essa foi a minha análise desses trailers desse sneak peek que saiu aí falando um pouco sobre esse último episódio da série se você gostou já vai deixando seu like se você não é inscrito se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo principalmente o vídeo da análise do último episódio e eu quero pedir também para vocês me seguirem nas minhas redes sociais para a gente tocar uma ideia se você tiver uma dúvida às vezes eu solto algumas coisas por lá sobre também como a legenda do último episódio atrasou eu falei sobre isso lá as pessoas descobriram por lá então me sigam lá nas redes sociais que é muito importante então é isso pessoal deixe seu comentário sobre o que você pensa sobre essas teorias e é isso fui